Lewis Hamilton é o grande vencedor do Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Com direito a recordes quebrados, vamos falar sobre essa excelente corrida agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e pela sétima prova consecutiva tivemos possibilidades reais de vários vencedores, o que é muito legal, tivemos a possibilidade, não vou dizer vários, né, mas de ter um vencedor diferente, ter disputa até o final pela vitória e isso é muito legal. Estamos vendo uma Fórmula 1 vivendo um momento excelente e é aquilo que eu avisava pra vocês há algum tempo, né. Deem tempo ao regulamento de teto orçamentário, deem tempo ao regulamento de escalonamento de desenvolvimento porque a FIA interviu em 2022 e se ela não tivesse intervido nós teríamos um campeonato bem interessante ano passado. Então antes de aprofundar aqui nas minhas primeiras impressões, esse não é o vídeo de dados, é o vídeo de primeiras impressões, lembrando que tem camiseta do Hamilton na Mercedes, camiseta do Hamilton na Ferrari lá na Paddock BR, você tem cupom Ressaca F1 pra desconto em frete grátis e não se esqueça, tem moletons excepcionais até do Hamilton também, você tem camisetas de todas as equipes e pilotos e se você gosta de videogame, jogos e gift cards, tem lá na Instant Game o link do Ressaca aí na descrição pra vocês, além de links da Amazon pra você que quer comprar produtos na Amazon, tem até um link geral aí. Bom, agora vamos lá, minhas primeiras impressões sobre essa corrida que foi excelente na minha opinião, pode até ser colocada como a melhor corrida do ano, eu acho nenhum exagero falar isso, porque nós tivemos aqueles elementos de uma corrida muito animada, né. O qualifying por si só já foi bem legal, nós tivemos um grid mais embolado, a corrida já tinha perspectiva de chuva que nós falávamos desde quinta-feira e choveu, aí você tem chuva, aí para chuva, aí chove de novo, aí equipe erra estratégia, aí sai da pista, etc. Tudo isso gera o combo de uma corrida muito divertida e imprevisível. Só que claro que nessas corridas divertidas e imprevisíveis, você sempre tem aqueles que acabam sendo prejudicados por estratégias um tanto quanto ruins. E foi o que aconteceu, se a gente for falar somente das principais equipes, com Pérez, Leclerc e Piastre. O Pérez já estava largando lá atrás, já não vinha fazendo uma corrida de recuperação rápida, ele largou de duros e esperava-se, né, por ser uma Red Bull, que ele conseguisse ter uma recuperação melhor. Só que não estava tendo essa recuperação tão boa. E aí você tem o Leclerc, que também já estava numa Ferrari largando um pouco mais atrás, fazendo também a sua corrida de recuperação ali, de uma forma um pouco mais lenta e tal. Uma Ferrari que vem piorando, né, a cada corrida. Nós falávamos do problema do bouncing da Ferrari, que fica cada vez mais evidente em curvas de alta velocidade. E o Leclerc também vai pela mesma estratégia do Pérez de parar mais cedo. Quando começa a chuvinha, eles já param talvez pensando que a pista ia ficar muito molhada, que a chuva ia intensificar e tentar dar um undercut, né, você conseguir numa pista molhada, todo mundo deslique, você botar antes, você ganha muito tempo. Isso é um fato, não tem como fugir disso. Você ganha muito tempo em relação aos demais. Só que o que aconteceu foi o contrário. A pista foi secando, a chuva parou, né, a chuva é um pouquinho, parou a chuva. E essa galera que botou o pneu intermediário muito cedo, que foi Leclerc, Ocon, Pérez, Joe, esses caras acabaram levando ali 10, 15 segundos por volta. E eu não estou exagerando, tá? A gente estava acompanhando o live timing ali com os membros, a gente conversando, e era coisa de 10, 15 segundos por volta. Isso eu estou falando, eles tomando do Bottas, ok? Não estou falando de nenhum piloto do pelotão lá da frente, não. O Bottas botava 10 segundos no Leclerc, para você ter uma ideia. Então a corrida desses caras acabou aí. A não ser que acontecesse um safety car, a não ser que acontecesse uma bandeira vermelha, a corrida desses caras estava acabada. Não tinha mais o que fazer. Tanto é que o Ocon, ele bota o médio logo em seguida, para tentar recuperar um pouco do tempo perdido, só que aí algumas voltas depois a chuva intensifica efetivamente, que é quando todo mundo começa a trocar os pneus. E aí tem aquela bagunça, né? Porque o pessoal já estava escapando da pista, você estava tendo disputa lá pela liderança da corrida, o pessoal lá da frente estava se enroscando a todo momento. Então o timing da troca de pneus acaba sendo primordial para uma disputa por pontos ou por vitória. E é aí que a McLaren comete o erro dela com o Piastri, porque ela chama o Norris, e aí beleza. Só que o Piastri fica ainda na pista, coisa que a Mercedes, por exemplo, não fez. A Mercedes chamou os seus dois pilotos. E a Mercedes faz o double stack, dá certo, né? Beleza, foi a lip stop de três segundos, mas ainda assim é melhor você perder esse talvez um segundo a mais no box, do que você ficar uma volta inteira. Tanto é que quando o Piastri vai para o box, o Norris já está na cola dele. Então o Piastri perdeu um mundo de diferença para os seus rivais. E o Piastri estava brigando lá na frente com o pessoal. Então a McLaren vacila com o Piastri, e aí passa a ser uma corrida de minimizar danos para ele. A disputa fica restringida a Russell, Hamilton, Verstappen e Norris. Só que o Russell acaba tendo um problema com o seu carro e abandona. Inclusive, como eu estou gravando isso aqui logo após a corrida, parece que foi alguma coisa com a água do carro, né? Eu não ouvi direito na transmissão, estava conversando ali com os membros, eu não ouvi direito o que aconteceu, mas deu um problema no carro do Russell e infelizmente ele abandona, porque ele era um dos candidatos à vitória. Ia ser muito legal você ver o Russell brigando pela vitória no final da corrida também. E ele era um dos candidatos e infelizmente acabou abandonando a sua corrida de casa. Eu imagino o quão frustrado o Russell deve estar com todo esse combo que aconteceu. Então nós perdemos um dos players importantes da corrida logo depois. E aí a disputa fica entre Hamilton, Verstappen e Norris. Então se nós tínhamos cinco pilotos com possibilidades de vitória, no final, ali no último terço da corrida, você tem somente três. E um de cada equipe. Aí eu devo fazer um parênteses pra vocês. A Mercedes tem se mostrado uma equipe muito boa nas últimas corridas, tem evoluído, assim como a McLaren evoluiu já há algum tempo, e a Red Bull tá vendo que o sarrafo aumentou. O escalonamento de desenvolvimento tá fazendo efeito. A Red Bull tá tendo dificuldades em acertar efetivamente o seu carro quando ela atualiza. Você teve o dano ao assoalho do Verstappen no quali, mas aí trocou o assoalho pela mesma especificação, por isso que ele não toma punição. E mesmo assim o carro não performa. Você vê que o Verstappen nos dois primeiros terços da corrida, ele não performa. O Verstappen simplesmente vai sendo engolido pelos adversários e vai sendo três, quatro décimos mais lento que eles. O Verstappen ganha vida no final, e aí é onde eu falo que nós temos que analisar a corrida, eu vi um comentário no Twitter, a pessoa falando, tá vendo? Estão falando que a McLaren chegou, não sei o quê, mas o Verstappen voou no final. Não, a McLaren chegou, isso é um fato consumado das últimas corridas. Talvez uma ou outra atualização da Red Bull possa até colocá-la de novo na frente. Coisa que em Silverstone não aconteceu. Mas o diferencial aí não é que a Red Bull está muito à frente, o diferencial foi estratégia de pneus. Por quê? Na segunda rodada de pitstops, você tem Norris indo para o macio, assim como o Hamilton, e o Verstappen indo para os pneus duros. E aí você pensa, bom, faltam poucas voltas, faz sentido o pneu macio. Só que a pista não está quente. E esse é o fator primordial aqui. Você tinha uma chuva, a pista está secando, a pista está melhorando, então ela ainda está com uma temperatura mais amena. E em temperaturas mais amenas, o pneu duro funciona melhor. Sem contar que com o pneu macio, você não pode simplesmente sair acelerando tudo até o final da prova, você vai ter que fazer um gerenciamento. Com o pneu duro não, você mete o pé e vai embora. Então o Verstappen começa a voar na corrida. O Verstappen pega no último instint e começa a voar. E aí ele tira do Norris, ultrapassa o Norris e começa a caça do Hamilton. O Hamilton de pneu macio teve um ritmo melhor que o Norris, a gente sabe que o Hamilton teve um momento que ele começou a abrir do Norris e depois começou a se manter na liderança por conta disso, porque o Norris até ameaçou ali um ataque, aí o Hamilton começou a andar bem. Só que o Verstappen com os pneus duros, ele não precisava gerenciar pneus. Ele podia ir embora. E aí ele vai tirando até que ele chega a 1.4 do Hamilton na linha de chegada. Mas a performance geral da Red Bull com pneus iguais não foi bom. E é isso que eu preciso que vocês entendam. A performance Red Bull no geral da corrida não foi de melhor equipe. Foi de segunda, terceira força. Muito próximo dos outros, sim. Mas ainda assim não foi a melhor performance. Já Lewis Hamilton fez uma corrida primordial. Atacou Russell quando teve que atacar, defendeu bem na largada, conseguiu ter uma estratégia muito bem feita pela Mercedes, conduziu o carro muito bem, teve uma escapada de pista, tal, acontece, mas nada que comprometesse a corrida dele. E com isso conseguiu abrir esse gap de 1.4. Talvez se tivesse colocado duro ou médio, chegasse com mais tranquilidade até o final da corrida, com uma margem melhor ali pro Verstappen. Pode ser. Mas o importante é, Hamilton e Mercedes fizeram uma corrida muito segura e com compostos iguais a Red Bull e McLaren, andou de igual pra igual e até melhor. As duas Mercedes. E o Hamilton, quando ele sobra nesse último instint, porque o Russell abandona, o Hamilton imprime um excelente ritmo e vence merecidamente em casa, batendo o recorde de vitórias que já era dele mesmo, 104 vitórias agora, um absurdo, o único que chegou a 100 vitórias na história da Fórmula 1, vencendo após dois anos e meio, se tornando o maior vencedor de um grande prêmio na história. Venceu nove vezes o grande prêmio da Grã-Bretanha, as nove em Silverstone. É absurdo o que o Hamilton fez nesse final de semana, em sua última temporada pela Mercedes, ganhando em casa, com ritmo, não foi circunstancial a vitória, com ritmo pra isso, em circunstâncias adversas, com uma boa estratégia, o combo Mercedes de Silverstone foi aquele combo que nós vimos do período de domínio. Hoje tudo funcionou. E Lewis Hamilton, que tava aí, o pessoal falando que tava sendo sabotado pela Mercedes, hoje vai lá e vence a corrida. Então a corrida de Silverstone, falando aqui pelo pessoal da frente, foi um corridão. O pessoal do meio também disputou posição? Disputou. O Alonso ganhou duas posições em relação ao que largou, o Tsunoda ganhou três, marcou ponto. A Williams marcou ponto com o Albon. O Huckenberg marcou ponto com a Rasta, fez uma corridaça. O Sainz marcou ponto com a Ferrari, mas a Ferrari totalmente fora de ritmo, totalmente deslocada. Você vê que o Piastri chegou a 12 segundos do Hamilton, mesmo com aquela cagada da estratégia. O Sainz chegou a 47. O Sargent bateu na trave nos pontos. Então foi uma corrida muito movimentada e muito legal de assistir. E claro que eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Do que você viu nesse grande prêmio da Grã-Bretanha, que foi um corridão e mal posso esperar pelas próximas corridas da Fórmula 1. Ainda provavelmente teremos mais um vídeo hoje, provavelmente, tá? E eu te convido a acompanhar então aqui o Ressaca. Um grande abraço, valeu e falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí